Muitos sonharam e como sonharam, sonharam demais Sonharam dormindo, mas quando acordaram não correram atrás Esperaram parados que o sonho se realizasse De braço cruzado, de cara pra cima, é como se eles desprezassem A oportunidade que Deus deu, sonhar e viver Projetos e sonhos que ele mesmo escreveu pra você Tira do papel e coloca em ação Se falaram que é impossível, mentira, mas te enganaram Se falaram que é mamão É pancada e não acontece da noite pro dia Não gosto de arma nem de violência, mas eu te convoco Se pode a covardia, pra pá Se pode a preguiça, deixa de lado a desculpa Cê não é velho demais, novo demais Sonho não tem idade, meu truta Pega uma pá e começa a cavar, se enterra seus sonhos Tira da gaveta o projeto que você tinha abandonado Se Deus tá no comando, posso garantir, ninguém frustra seus planos Pra não acontecer só se você deixar o seu sonho enterrado Ninguém falou que ia ser fácil Mas se alguém falou que era impossível mentir Sorrir é só questão de tempo Soldado, sonho realizado é luxo Só de quem não desistir Ninguém falou que ia ser fácil Mas se alguém falou que era impossível mentir Sorrir é só questão de tempo Soldado, sonho realizado é luxo Só de quem não desistir Tô vendendo sonho por zeros reais, não juro quem tá dando aqueles reais Só foi meu filho, Deus já te deu raza, passado é passado, não olhe pra trás E cá em frente, velho sonhando em ser adolescente Adolescente em ser independente, comprar suas correntes Livre, será que esse é o momento pro sonho dos meus antigo É que hoje fosse faz tempo, crise, yeah Meu rap se tornou sustento e o sonho dele de hoje é poder me ter aí dentro É óbvio, Black, presta atenção, é mó treta, cê vive disso, desiste, cê não tem dom É mano, eu tô ciente, eu sei que não é mamão Mas com mão, papel e caneta, fiz feat com o Thiago Ratatatata, quantos sonhos cê já pagou? Quantos manos não venciu? Quantos crack não vindo? Quantos crocs cê tomou tentando ser alguém melhor? Não quis trampar, parou de estudar, a vida pagou, mas pagou com o pior Vivo sonhando demais, a vida é um sopro Acredite que é capaz de cair e se levante de novo Vivo sonhando demais, a vida é um sopro Acredite que é capaz de cair e se levante de novo Ninguém falou que ia ser fácil, mas se alguém falou que era impossível mentir Sorrir é só questão de tempo, soltar o sonho Realizada é luxo só de quem não desistir Ninguém falou que ia ser fácil, mas se alguém falou que era impossível mentir Sorrir é só questão de tempo, soltar o sonho Realizada é luxo só de quem não desistir De quem não desistir A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.